FIM DE ANO NA GLOBO Hoje, a sua tela quente especial vai ser encantada. Nós vamos nos casar pela manhã. Essa jovem vivia dentro de um lindo desenho animado, mas caiu na armadilha de uma bruxa e veio parar no mundo real. Como é estranho estar aqui. Agora ela vai descobrir que viver entre nós também pode ser uma divertida e romântica aventura. Você tá linda. Dos estúdios Disney, Encantada, filme inédito com Patrick Dempsey e Susan Sarandon. Hoje, na sua tela quente especial.